Música Boa tarde pessoal, aqui quem fala é Luiz Fernando Salva Terra e sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android E na aula de hoje, nós veremos o ViewPage porque daremos continuidade na aula passada onde nós vimos o GridView e o Gallery Então, para você que caiu de paraquedas nessa aula, saiba que nós temos uma playlist e para fazer essa videoaula, como ela é um pouco mais avançada vocês precisam de uns conceitos um pouco mais simples Então é importante que vocês assistam desde o começo da nossa playlist até a aula de hoje É muito importante também você dar o seu feedback aí para a gente se você está gostando ou não e o que a gente pode melhorar nas videoaulas diárias Então, como eu falei, nós vamos ver o ViewPager hoje Por quê? Porque na aula passada nós vimos o Gallery Nós criamos um exemplo para a gente fazer uma galeria no Android onde o uso mais comum dela é exatamente para fazer o uso de imagens para você exibir imagens de uma forma como se fosse uma galeria mesmo como se fosse passando E nós vimos também o GridView E por sinal, utilizamos o mesmo adapter para trazer os dados entre o GridView e o Gallery Então, isso tornou a nossa aplicação bem reutilizável A gente só criou um adapter e mudamos o WildGet interno Mas, como nós vimos, o Gallery, olha lá Ele tem um traço no meio indicando que ele está deprecated, descontinuado Então, não é aconselhável nós usarmos o Gallery para criar esse tipo de comportamento Ao invés disso, a própria Google disponibilizou um componente chamado ViewPager E hoje nós veremos como trabalhar com o ViewPager É um pouco diferente do Gallery E não vai dar para a gente fazer aquele conceitozinho de criar adapter reutilizável Porque o ViewPager é um componente muito específico, digamos assim Bom, então vamos lá A primeira coisa que a gente precisa saber do ViewPager é que ele não é nativo Ele faz parte da biblioteca de suporte V4 Então, ele é representado pelo Full Qualified Name Android.Support.V4.View.ViewPager Ele é representado por esse componente e ele faz parte da biblioteca de compatibilidade Então, legal A biblioteca de compatibilidade é baixada pelo SDK Manager pelo item Android Support Library E é recomendável que a gente sempre mantenha esse item super atualizado Então, vamos ver como a gente encontra esse item Vamos apagar isso aqui E isso aqui, como sempre, pessoal, é um projetinho do zero Podem criar aí no Android Studio e ele vai vir exatamente como está aqui Não mudei nada Então, vamos sair do Presentation Mode E vamos ver como funciona o SDK Manager Se a gente vier aqui na barra de tools aqui do Android Studio Nós vamos ver esse íconezinho aqui, ó Que é um Androidzinho com uma seta para baixo com uma barriguinha azul Ele é o SDK Manager Se a gente clicar nele, nós temos várias coisas para a gente alterar aqui nos settings Que a gente tem diretamente acesso aos settings Mas ele já cai diretamente no item Android SDK Então, eu não costumo usar essa janela Eu costumo dar um Launch Standalone SDK Manager Que ele basicamente starta o SDK de uma forma independente do Android Studio Eu acho muito mais assertiva essa maneira que ele dá às bibliotecas Aqui vai estar dando erros porque eu estou sem conexão com a internet Mas não tem problema Então, aqui está tudo o que a gente precisa para começar o desenvolvimento Android Todas as bibliotecas, as plataformas do SDK nativas, né? As plataformas do Preview, que é uma versão que ainda não saiu oficialmente Mas se vocês quiserem, vocês podem baixar e conferir as novidades A API já do Android 7.0 no GAR, que já está aí disponível Enfim, tem N coisas aqui que nós podemos baixar as ISOs para a gente emular os emuladores Até de Android Wear, né? Caso a gente fosse fazer algum projetinho de Android Wear As APIs nativas do Google e tudo mais E aonde está o ViewPager? O ViewPager basicamente está aqui, ó Android Support Library Ah, legal Mas o que é isso? Quando eu baixo isso, para onde vai? O que significa? Se a gente estiver aqui em cima Ele está dando um SDK Path Que é o caminho onde está instalado o SDK Nós vamos ver aqui certinho Onde que está o SDK Está no meu HD Users No meu usuário Android Vamos ver se eu estou indo no caminho certo, né? Eu entrei na pasta Android Não é? Não é Vamos voltar aí É AppData Depois de AppData Local Android SDK Aqui dentro de SDK Nós temos todas as pastas que referem-se ao SDK E dentro da pasta Extras É onde está as nossas libraries Certo? Então, se nós viermos em Extras Android Support Tem aqui a nossa biblioteca V4 Temos também a V7 V13 V14 Mas a que interessa para nós É a V4 Certo? Então aqui Tem o JAR Que a gente já conhece Como a gente já desenvolve para Java E vocês já estão acostumados com as aulas do Sérgio Vocês já sabem para que serve esse JAR E aqui o Source De todas as classes disponíveis Então vocês podem brincar aí Entrar nas classes Ver tudo que tem aqui dentro As classes tudo certinho Arquivos Java Tem o Bipmap Compact Todas comentadas Com o Java Doc E tudo certinho Sem problema para vocês Então é aí que a classe fica do nosso ViewPager E qual a vantagem disso? Que caso algum problema aconteça Basta você atualizar a biblioteca de suporte Que o problema é corrigido Não é preciso lançar uma nova versão do Android Para corrigir esse problema E foi por isso que eles adotaram Essa ideologia de biblioteca de suporte Tanto é que eu prefiro muitas vezes Usar os componentes de biblioteca de suporte Justamente por isso Que caso eles identifiquem algum bug Eles só atualizam a biblioteca de suporte Você recebe uma notificaçãozinha Aqui dentro do Android Studio Que existe uma atualização Para a biblioteca de suporte E você atualiza ela E está tudo corrigido Bom, então vamos lá Vamos começar inserindo o nosso ViewPager Dentro do nosso arquivo de layout Vamos colocar aqui linear layout Vamos tirar todas essas margens Meu Android Studio deu uma travadinha aqui Mas não tem problema E nós vamos usar também o linear layout Com a orientação vertical Orientation Vertical Esse TextView aqui Vamos deixar Vamos colocar aqui Exemplo Opa Comi uma aspas Exemplo De ViewPager E aqui embaixo Nós vamos colocar o nosso componente ViewPager Olha só que legal Ele já dá pra gente Todo o nome completo E notem que a tag Não é mais só ViewPager Ele precisa ter Todo o path O que a gente chama de Fully qualified name Do componente Por quê? Porque ele não é nativo Então por isso Ele precisa ter o package Inteiro O package name dele inteirinho Caso nós desenvolvêssemos Um wildget Aqui em tempo Ele teria que ser referenciado Pelo nosso package name Tá? Então é basicamente Esse o conceito E o porquê Ele tá assim Eu na largura Eu quero que ele Copie a tela inteira E na altura Só o necessário E eu não quero Essas chaves aqui Eu quero fechar ele Aqui E também quero Definir um id Pra ele Pra gente conseguir Recuperar ele No código Java Meu ViewPager Basicamente é isso ViewPager não tem Nenhuma configuração Específica Que eu quero ensinar agora Tá? E agora Nós vamos Voltar pra lá E como nós sabemos Precisamos de um adapter Pra devolver as views Pra esse componente Pra que ele entenda Essas views E consiga desenhar Essas views Na tela Só que o adapter Pro ViewPager Ele é um adapter Diferente Vamos criar aqui Já a classe Já na classe ViewPagerAdapter Não Vou chamar de ImagemAdapter Tá? O que que esse adapter Tem de diferente Dos outros? Ele não vai estender De BaseAdapter Porque o BaseAdapter É mais pra você Retornar uma view Específica E o ViewPager Ele é um componente Mais Mais otimizado Pra paginação Do que pra listagem De views Certo? Então Tanto é que Se você parar Pra perceber A gallery Você faz o swipe Com o dedo lateral Pra você retornar Essas views Então isso Querendo ou não É uma paginação Diferente do ListView Que você tem Uma listagem Que dá um scroll Somente isso Certo? Então qual é o adapter Que nós precisamos ter? Nós precisamos ter Um adapter Do tipo PageAdapter Certo? Basicamente Mais pra frente Nós veremos Um outro exemplo Que é do FragmentPageAdapter Mas por enquanto Não se preocupe com isso Vamos aqui Vamos implementar Os métodos O GetCount E o IsViewForObject E já vamos Aqui anotar Os métodos Como nós sempre Fazemos Então aqui É o mesmo Retorna A quantidade De itens Para O adapter Saber desenhar Na tela Certo? Aqui Aqui tem o GetCount Já implementado Eu quero implementar Outros métodos Que não são Obrigatórios Mas nós vamos Usar Um instant Um instantiate Item Então nós vamos Usar aqui Um instantiate Item Que ele vai dar Um view group E uma posição Aqui olha só Como é uma biblioteca De compatibilidade A gente já vê Que as variáveis Já são mais Explicativas Aliás Olha só Que bacana Então O que é O instantiate Item Ele é um método Que retorna Um objeto Chave Chamado de KeyObject Certo? Então pode ver Que ele retorna A superclasse Do Java KeyObject E é utilizado Internamente Para controlar O viewPager Durante a implementação Do método Do instantiate Item Nós devemos Adicionar A view criada No container Ou seja No viewGroup Certo? Que ele já está Aqui Escrito container Eu acho Esse nome Muito bem Explicativo E que é Aqui Informado Com parâmetro Ou Para simplificar Você pode Retornar diretamente A view Nesse método Ou Outro objeto Chave Qualquer Então é para isso Que ele serve Então vamos apagar Esse return Super Então vamos Colocar aqui O comentário Retorna O objeto Chave Para controlar O viewPager Basicamente Isso aqui Seria o getView Do nosso BaseAdaptor Leiam-se Assim Lembrem-se Que esse método Basicamente O getView Do baseAdaptor O isView From object Ele deve Validar Se a view Associada A um Objeto Corresponde Ao Objeto Chave Informado Então aqui Ele só vai Validar Se a view Que está vindo Por aqui E bate Com o objeto Chave Informado Certo Esse objeto Chave É aquele Que você Retornou Aqui No Instantiate Item Certo Então aqui Nós estamos Retornando Uma view E aqui Ele recebe Exatamente Essa view Então já Vamos implementar Esse método Aqui E o que Ele vai Fazer Ele vai Retornar View Igual Igual Object Ele vai Controlar A view Que retornamos Nós retornamos Uma view E a view Que recebemos Então basicamente É isso O que ele vai Fazer Nós temos Também Um outro Método Que é o Destroy Destrói Opa Apaga Já está dentro Do método Aqui Destrói Item Aqui É esse método Aqui O Destrói Item Ele é Chamado Para destruir Uma view Associada A um objeto Chave Para caso Do Android Precisar Economizar Memória Fazer Reciclagem De view Se a memória Está muito Crítica E o aplicativo Está em background E tudo mais Portanto As views Que foram Adicionadas Ao container Elas devem Ser removidas Aqui E é importante Que esse método Seja sobrescrito E o super Da classe mães Não seja chamado Porque se não Ao navegar Pelo view Pager Ele pode Ir destruindo Essas views E E aí você Não consegue Recuperar Então você Tem conexões A mais Com a internet E tudo mais A menos Que seja Um aplicativo Voltado Para dispositivos Antigos Então aí Compensa você Implementar O super Da classe mãe Caso contrário Não implemente Certo Então como Que nós vamos Implementar Isso aqui E remover A view Do container Perceba Que nós temos Um container E o que Que é Esse container Ele é um View group Certo Então container Ponto Remove view E aqui Nós temos Que passar A view Que nós desejamos Remover Que view Que é essa É um object Que nós estamos Recebendo Mas nós precisamos Dar um cast Nele View View Aliás Object Vamos mudar Aqui Vamos colocar View Isso aqui é uma view Para não confundir A gente View Então é basicamente Isso que estamos Fazendo aqui Removendo A view Do container Tá Então já Já associamos Se a view É certa Já temos O get count Já temos O instant Item Que é O principal Método Do nosso Adapter Então Vamos continuar Com o adapter Daquela Com o conceito Aliás Daquele mesmo Exemplo passado Nós vamos Precisar Das imagens Dos planetas Então vamos Pegar as imagens Dos planetas Aqui Prontinho Já estamos Com as imagens Dos planetas Aqui dentro Da pasta Drawable E agora Vamos para Implementação Aí Do nosso Do nosso Adapter Não Porque os dados Não vão vir No nosso Adapter Como nós vimos Ele vem Da nossa Main Activity Então Ele vai Retornar O que Aqui Ele vai Retornar Um Array De inteiros Porque eles Correspondem Aos IDs Opa Private Int Aos Arrays De IDs Que estão Na pasta Drawable Então o que Ele vai Receber Aqui Vamos lá Para o nosso Trabalhinho De preso Então vamos Definir Aqui R R Opa R Ponto Drawable Ponto Júpiter Drawable Marte Mercúrio Netuno Vamos quebrar A linha Aqui Plutão Plutão R Ponto Drawable Ponto Saturno R Ponto Drawable Ponto Terra R Ponto Drawable Ponto Urano R Ponto Drawable Ponto Menos Pronto Pronto Tá pronto aí O nosso Array de inteiros Com todos os IDs Das nossas Imagens Na pasta Drawable E agora Nós temos que Voltar ao Adapter E criar Esse correspondente Aqui né Que vai receber Esse objeto Então private Private int Imagens Opa Imagens né E aqui Como nós Sempre fazemos Nós usamos O context Private Context Context E uma coisa Que eu gosto De fazer É declarar Ele como Final Para ele adicionar No construtor E não poder mudar Ao longo Da implementação Vamos dar Alt Enter Adicionar O construtor Pronto Temos um Construtor Que recebe Esses parâmetros Certo Então aqui O get Count Como que nós Vamos fazer Nós vamos Retornar O tamanho Das imagens Antigamente Nós só Retornávamos O tamanho Das imagens Certo Mas uma coisa Que eu costumo Fazer É retornar Eu faço Assim Return Imagens Diferente De nulo Então Imagens Ponto Length Caso contrário Retorne Zero É isso aí Que eu costumo Opa Aqui é um ponto De interrogação Desculpa Isso aqui Basicamente É um if Um short if Então Se Imagens For diferente De nulo Retorne Imagens Ponto Length Se não Retorne Zero É basicamente Isso aqui Que eu estou Fazendo Certo O isView From Object Nós já Implementamos Que a gente está Retornando se a view É igual ao object E o destroy view Também Então o que está Faltando aqui É a gente implementar O método Instantiate item Certo Então vamos lá O que nós precisamos Fazer Precisamos inflar A view Mas que view Não criamos A nossa view Ainda Então vamos Criar o nosso layout Vamos colocar aqui Imagem Item view Que é esse layout Que vai ser inflado Isso aqui Não precisa Não Deixa assim Não tem problema Vamos só Adicionar um Image view Aqui dentro Com wrap Content Wrap Content Id Img Planeta Basicamente isso Então já está criado O nosso layout Rapidinho Não estamos parando Nos pontos Que nós já vimos E agora aqui Nós criamos um objeto Do tipo view E aqui nós usamos O layout Inflator Que nós já vimos Nas aulas passadas Então nós pegamos O context Uma coisa Que também Já vi Já vi programadores Usarem É eles buscarem O context A partir do container Então Container.getContext Eu prefiro usar Uma variável De instância Context Ponto Inflate Agora aqui Nós vamos inflar Pontos Cair pelo R.layout Ponto Image Item view O segundo parâmetro É o container E o último É se ele vai Se anexar Ao layout Automaticamente Nós declaramos Falso Então aqui Nós estamos Inflando A view Depois de inflado Vocês já conhecem Vamos buscar Criar um image view Que vai receber Como image view Buscando pela view .findviewbyg R.id .imgplaneta Depois de buscado Através da view Nós setamos O resource dela .img.setimageresource Buscando no array De imagens Na posição Position Que ele está retornando Aqui no método Então depois Depois de setado Nós retornaríamos A view Mas antes Vamos adicioná-la Ao container Certo? Então vamos pegar Container .addView View Que adiciona Ao layout ViewGroup Só então Que nós retornamos A view Em si Certo? Então não esqueçam De fazer Essa anexagem Ao ViewPager Para ele conseguir Fazer a comparação Fazer todo O controle Do ViewPager Certo? Nosso adapter Aparentemente Está tudo certo Tudo comentadinho Aí Se vocês tiverem dúvidas Só deixarem aí Nos comentários Vamos voltar Para a nossa MainActivity Então Com tudo criado Vamos criar aí O nosso ViewPager Pager Que vai receber Como ViewPager FindViewById R.AEG.meuViewPager Então já demos O teste aí Então Pager.setAdapter E aqui Nós vamos usar O nosso adapter Já vamos criar Diretamente aqui dentro New ImagemAdapter Que ele vai pedir Como primeiro O Arrange Inteiros Que chama Imagem Então vamos passar Imagens E depois o contexto Que é disso Criamos o adapter E agora O que que falta? Não falta nada Já está Completinho aí O nosso ViewPager Então vamos só ver Se ele está Funcionando Vamos sair aqui Do Presentation Mode E vamos Rodar No emulador Provavelmente Ele vai demorar Um pouquinho Porque é o primeiro Build que nós Estávamos fazendo Mas não tem problema Vamos aguardar Pronto pessoal O projeto já compilou Aqui no emulador E vamos dar uma olhada Aqui no resultado Então como vocês podem ver É igualzinho Ao ViewPager E ao fazer O swipe lateral Com o dedo Na horizontal Nós podemos Deslizar ele aqui Opa Deixa eu ver Se está Deu uma travadinha Aqui no emulador Deu uma travada Vamos rodar O aplicativo Aqui de novo ViewPager Aqui E ao deslizar o dedo E ele está Ele está deprecado Mas nós vamos Ele ainda Continua sendo O método Mais utilizado Vou declarar aqui dentro Mesmo Que retorna A classe anônima O OnPageSelected Ele basicamente É chamado Quando uma página Na posição Position É Escolada E aqui no OnPageSelected Ele informa Na página Selecionada Certo Então caso Deu scroll Na página A página Que foi Scrollada É chamada Para posição Que não é Position Offset Que é a última E em pixels Também Basicamente O método Mais utilizado É o OnPageSelected O OnPageScroll StateListener Ele é para saber O estado Se ele está pausado Se está visível Invisível E tudo mais Então vocês poderiam Exibir um toast Caso a página Seja selecionada Chamando a imagem Mais a posição Por exemplo Se nós chamássemos A posição Se nós dessemos Um scroll Para a posição Número 2 Do array A posição Número 2 Seria mercúrio Então nós poderíamos Chamar um toast Aqui Ou até mesmo Abrir uma página De detalhes Caso fosse Necessário Então Utilizem esse Esse Listener Caso vocês Queiram controlar Algum evento Dentro do ViewPager Certo? E outra coisa Que eu queria dizer É que O ViewPager Aqui Ele foi utilizado Como o exemplo De Gallery Certo? Que o Gallery Foi descontinuado E é interessante Vocês usarem O ViewPager Mas o ViewPager Ele é mais Utilizado ainda Com a API De Fragments Que nós não Vimos ainda Por quê? Porque dentro Da API De Fragments Nós temos O conceito De Tabs E tudo mais Então O que acontece Naquelas Tabs Que eu ensinei Na aula Em algumas Já faz um bom tempo As aulas retrasadas Nós vimos Como implementar Tabs Na Action Bar Só que O que acontece Ao clicar na Tab Nós trocamos O fragmento Da Activity E exibimos Exibimos um conteúdo Novo Sem trocar De Activity Então Basicamente É uma troca De tela Sem trocar De tela Só que Isso só funciona Ao você clicar Nos elementos Da Tab E não Ao fazer O scroll Lateral O scroll Horizontal Então Para fazer Esse scroll Lateral E mudar As Tabs De acordo Com os fragments Nós usamos O View Pager E o Adapter Do View Pager No caso Iria retornar Um fragment Então É por isso Que eu falei Do fragment Page Adapter É por isso Que ele é Tão importante Assim E mais um Exemplo Que nós Vamos ver De Adapter Bom pessoal Essa aula É só Espero que vocês Tenham gostado Dúvidas Sugestões Deixem nos comentários Abaixo Não esqueçam De curtir Compartilhar o vídeo Abraços Tchau Tchau